Frios, calculistas, manipuladores, apresentam dificuldade em sentir empatia e remorso. Estamos falando da personalidade psicopática. Você conhece? Será que você não está dormindo com alguém assim? Ou trabalhando? Ou convivendo no seu meio religioso ou social? Esse é o primeiro de vários temas que estaremos tratando a respeito da personalidade. Hoje estaremos com a professora Isabela Parisi para termos esta aula que será muito rica. E se você não quer perder os próximos encontros, se inscreva em nosso canal e ative o sininho. Assim, você será notificado sempre que postarmos um novo vídeo. Ok? Vamos à aula? Então, boa noite, pessoal. De fato, esse tema para mim é um tema muito interessante, por isso que eu topei trazer essa conversa. E eu acho que é um dos temas que dentro do ambiente terapêutico, ele é o que causa mais receio mesmo quando alguém vai atender. Alguém com uma personalidade psicopática. E por isso, eu acho que é importantíssimo a gente estar falando sobre esse tema, que inclusive ele está na nossa população. um percentual de mais ou menos 4% da nossa população é composto de pessoas com algum nível de psicopatia. Mas, vamos lá. Eu coloquei essa imagem inicial dessa mão manipulando aí, porque a questão da manipulação é justamente uma das principais características que a gente vai ver dentro dessa personalidade e a gente vai perceber que isso ocorre muito. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é uma briga, né? Desde o século passado que vem essa discussão do que gera a psicopatia. E aí a gente teve, ao longo do tempo, várias pesquisas. No início, você tinha uma ideia de que ela vinha só de questões genéticas. Então, vários estudos foram feitos, como da medicação para tentar reduzir alguns comportamentos dessas pessoas. E, de algum modo, não teve efeito, não surgiu efeito. E, hoje em dia, depois de várias pesquisas, a gente tem uma ideia de que essa característica, né? Porque a psicopatia é um conjunto de características da personalidade, né? Então, essa característica, ela vem tanto de fatores genéticos, quanto de fatores ambientais, né? Por exemplo, na questão genética, a gente pode citar a questão da amígdala, que já foi comprovado que, nos psicopatas, essa amígdala, ela é menos reativa. Então, ela é responsável pelas reações emocionais. E, no caso deles, ela reage bem menos do que uma pessoa que não é, que não tem, né, essas características de personalidade. Um estudo que foi feito foi colocar várias imagens. Então, colocava imagem de um pôr do sol, colocava imagem de uma criança sendo violentada, colocava imagem de um bebezinho sorrindo, colocava imagem de um corpo no chão. Independente de qual imagem se colocava, a resposta era a mesma, não tinha uma reação ali. E pessoas que não têm essa característica, quando a gente se confronta com imagens mais fortes, né, mais delicadas, a gente tende a ter uma reação. E outra coisa também, geneticamente falando, que já foram feitos estudos, é que tem uma anormalidade no córtex frontal, né? Mas tudo isso não define, a gente não consegue ainda dar uma causa específica, né? São várias questões que trazem esse comportamento, né? Essa personalidade. E a gente também leva para o ambiental, que eu vou falar um pouquinho mais na frente, como essas interações sociais, elas podem desenvolver ou estimular características que já existiam dessa personalidade, tá? E aí, seria um resultado, uma interação em tanto questões genéticas quanto ambientais. Vai falando um pouquinho sobre a nomenclatura, né? Primeiro que isso também não é um consenso. As pessoas usam esses nomes com funções diferentes, com intensidades diferentes, mas a gente teria aqui três nomes. O primeiro seria antissocial, que seria uma forma mais branda da psicopatia, né? A pessoa tem esse conjunto de características, mas ela não tem atos muito cruéis, perversos e criminosos, vamos dizer assim. Ela desenvolve, mas até certo ponto, né? Ela já tem algumas defesas maduras e ela tem um teste da realidade. Então, ela tem características, mas ela não chega a um nível, por exemplo, de um serial killer. O psicopata em si, que seria a origem biológica da perversidade, né? E seria essa versão mais extrema. Só que aí a gente já cai em uma questão, porque como a gente já falou lá, que não é só uma questão biológica, então já entra em uma contradição aí, né? Falar em origem biológica. E tem um termo sociopata, que entrou em desuso justamente porque seria levando em consideração só essa origem social, né? Só esse envolvimento ambiental, né? Então, ele já não está... Ele está em desuso, esse termo. Hoje em dia a gente usa mais comportamento antissocial e psicopatia. Quando a gente vai falar sobre psicopatia, pensando agora na questão ambiental, né? A gente pode perceber alguns padrões que ocorrem muitas vezes com relação a essas pessoas que desenvolvem esse comportamento. A primeira é ter uma infância caótica. Muitas vezes elas são submetidas a mães masoquistas, mães depressivas, mães frágeis, pais sádicos, explosivos ou inconsequentes, né? Essas famílias geralmente elas são bem desajustadas. Tem casos de alcoolismo ou outras formas de vícios e dependências, né? Na família. Ou também a gente passa por mudanças bruscas, né? Perdas, grandes tragédias também podem desencadear esse desenvolvimento dessa personalidade psicopática. pode passar, Luiz. Pensando na infância, né? Dessa pessoa. A ausência de um senso de poder em épocas apropriadas para o desenvolvimento da criança pode fazê-la passar o resto da vida procurando confirmações de sua onipotência. O que que acontece? É natural da infância, da criança, ela tem um sentimento de pode tudo, né? E às vezes, também pensando lá na questão social, os pais de psicopatas, eles estimulam esse sentimento de onipotência. Então, eles não dão limite, vai ser aquele pai que vai enfrentar qualquer pessoa que questionar o seu filho ou as ações do seu filho, né? E esse sentimento de onipotência infantil, ele é natural. Mas, quando ele não pode ser desenvolvido ali pela criança, quando essa pessoa, ela cresce, ela tende a buscar por esse sentimento. Então, ela vai agir para procurar se afirmar, né? Como uma forma de autoafirmação. Bom, e aí agora a gente chega na pessoa com características, né? Da personalidade psicopática. E aqui eu vou listar algumas das características. Primeiro, vai ser uma pessoa extremamente habilidosa, extremamente inteligente. É uma pessoa com muita lábia, é uma pessoa que vai saber trapacear, que vai saber manipular, roubar, é uma pessoa extremamente manipuladora. Essa é uma das principais características, assim. E também pode se tornar uma pessoa bem agressiva, tanto verbalmente quanto fisicamente, né? E o que acontece é que quando essas pessoas, elas são confrontadas com as mentiras que contam, por exemplo, elas não demonstram nenhum remorso. Então, eu estou aqui, estou mentindo para você, você me confronta, você fala que descobriu, e para mim, ok. Próximo, tipo, um todo a mentira e vida que segue. Outra característica muito forte é a falta de empatia, né? O psicopata, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele tem uma imensa dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Ele se desconecta dos seus próprios sentimentos. Então, ele pode acessar a raiva, por exemplo, mas ele não sabe muito bem lidar com os seus sentimentos e ele não sabe muito bem compreender o próprio sentimento alheio. Ele sabe fingir o sentimento, porque ele sabe que socialmente ele precisa sentir, ele precisa mostrar que sente algo. Então, muitas vezes, ele finge esse sentimento, mas ele é completamente desconecto com relação aos seus sentimentos, né? E aí, pensando em uma graduação, quanto mais grave, menos conexão com esses sentimentos ele vai ter. Também, eles tendem a ser irresponsáveis e impulsivos. Irresponsáveis no sentido de não se preocupar. O psicopata, ele gosta da adrenalina, ele gosta do perigo, ele gosta, ele vai estar sempre procurando algo diferente. Então, isso também vai trazer responsabilidade. Ele não está muito preocupado e isso também vai agir muito por impulso, independente das consequências. E também, quando você confronta ele, normalmente, ele reverte o jogo. Ele faz com que você saia de vítima para vilão, né? Então, você vai reclamar com ele de alguma coisa e aí você sai culpado. Ele consegue ali, pela lábia, geralmente, mudar o jogo, né? Para ele, sempre há um jogo, onde o importante é que ele vença, onde o importante é que ele sempre tire um proveito, um ganho a mais. Bom, a gente pode falar também de um narcisismo exagerado, né? Ele se enxerga como a pessoa mais importante, ele é mais inteligente, ele é mais poderoso que os outros, né? Ele tem uma autoimagem muito positiva. E ele, inclusive, não consegue lidar muito bem com a fraqueza dele. É interessante porque é a pessoa que ela vai poder contar tranquilamente um assassinato, relatar grandes feitos dela, porque para ele um assassinato seria um grande feito, né? Olha o que ele foi capaz de fazer, mas ele não contaria para você o roubo de cinco reais que ele pegou na carteira alheia, porque aquele roubinho de cinco reais para ele seria como uma fragilidade e ele nunca vai querer mostrar fragilidade. Ele sempre vai querer mostrar poder, né? O psicopata, ele está sempre em busca de poder, adrenalina e, então, e ostentar essa autoimagem positiva, né? Ele mente patologicamente, ele tem a necessidade de mentir, às vezes, por mentir. Ele não vai ganhar nada pela mentira, mas ele está ali, a vida dele é uma teia de mentiras que, às vezes, ele acaba se perdendo ali, mas é uma atrás da outra, ele sente essa compulsão mesmo por mentir. E, ao mesmo tempo, é uma pessoa muito charmosa, muito desinibida, que nunca passa desapercebida, é aquela pessoa que entra em um trabalho novo e que todo mundo vai conhecer aquela pessoa. ele vai fazer a questão de chamar a atenção, ele vai fazer a questão de se diferenciar e ele vai fazer a questão de se fazer importante. Então, ele pode assumir rapidamente muitas funções para que ele possa ser visto. Quando ele entra em um grupo novo, ele rapidamente interage ali, ele compreende o sistema, né? Daquele grupinho ali e rapidamente ele se coloca como uma peça-chave para poder usar depois aquilo ao favor dele. Então, se a gente pensar em uma empresa, ele pode entrar em uma empresa nova, ele se faz importante, ele pode se fazer amigo das pessoas ali, confidente, ouvir tudo que as pessoas estão falando ali e depois utilizar até contra a própria pessoa que falou. que ele também não tem escrúpulos, né? E também ele tem uma tendência para o tédio, né? Ele, você pode pensar assim, se é uma pessoa que já está em um alto carro, que tem muito dinheiro, tem muito poder, então ele vai parar ali, né? Vai só manter a vida dele. Não, ele vai, aquela questão da adrenalina, busca da necessidade de ele estar sempre em um plano novo, em um projeto novo, tentando manipular pessoas novas. Eu gosto muito de uma série chamada Dexter e ela retrata, né? Um psicopata e você vai vendo isso, que ele termina ali um projeto, né? e aí ele passa para outro. Então, ele está sempre buscando algo novo para fazer ali. Quem que ele vai manipular, como que ele vai ganhar dinheiro à custa dos outros, ou no caso do serial, quem que ele vai matar, o que que ele vai fazer, né? Ele precisa dessa adrenalina e ele vai estar sempre nessa busca também obsessiva por poder e por controle, né? sempre buscando uma novidade. E também ele pratica muito bullying, que é uma forma de se colocar como superior, né? Ele mapeia as fraquezas das outras pessoas e ele vai agir em cima dessa fraqueza. Bom, como eu tinha citado antes, de 1 a 4% da população podem apresentar características da psicopatia. é um número muito grande e a gente se assusta, principalmente porque a gente está pensando mais no psicopata como aquele severo, né? O estado mais grave que seria o serial killer. Mas, na verdade, não. A gente tem toda uma gradação e são características que estão ao nosso redor, né? Que a gente convive no dia a dia. Então, sim, é muito mais comum do que a gente imagina e aqui esses estudos colocam de que seria uma mulher para cada três homens. mas isso também é até um pouco questionável. Por quê? Os homens, eles tendem a ser mais físicos e, geralmente, quando um psicopata ele é pego por um crime, então, a gente já vai para essa questão física, né? E, no caso das mulheres, elas tendem a trabalhar de uma forma mais como articulação do crime ou não necessariamente um crime, porque não necessariamente um psicopata é um criminoso. Ele pode passar a vida inteira sem cometer um crime sequer, mas nem por isso ele vai deixar de destruir a vida de quem está ao lado dele ou das pessoas que passarem pela vida dele, né? porque é muita perversidade, né? Então, o que a gente vai ver aí é o nível de perversidade dessa pessoa, né? Então, são dados, mas são dados bem questionáveis, né? E, enfim, fica aí. Também existe uma teoria de que o fato do homem ser mais pego, Dessa quantidade maior de homens do que mulheres, talvez fosse pela questão da testosterona, mas, assim, é tudo muito... E aqui, a gente vai listar alguns sintomas que a gente percebe em psicopatas desde a infância, porque eles já vão desenvolvendo isso desde a infância, mas antes de falar desses sintomas, tem duas coisas que são importantes. Primeiro, a gente não diagnostica nenhum transtorno de personalidade antes dos 18 anos, porque a personalidade, ela passa por transformações, né? Tanto na infância, quanto na fase da adolescência, até que o indivíduo, ele chegue na fase adulta. Então, significa que esses sintomas que a gente vai colocar aqui, eles revelam, sim, né? Ele pode auxiliar no diagnóstico lá na frente de um psicopata, mas quando você olha para uma criança com esses sintomas, não necessariamente a gente está rotulando aqui que ela vai ser um psicopata. Mas é muito comum a gente ver a questão da crueldade com os animais desde a infância, a agressão a outras crianças e adultos, muitos roubos e pequenas mentiras, destruição de propriedade, incêndios, crianças que atacam fogo em tudo, são sim sintomas de que pode vir a se tornar uma personalidade psicopática, né? Mas isso é bem pode, né? A gente não pode afirmar nada antes dos 18 anos. Isso aqui no Brasil, agora, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa, ela é julgada não pela idade, mas pelo grau de perversidade do crime. Então, você pode, sim, ter uma criança de nove anos, como já teve casos de criança que matou os pais e tudo, e que ela foi condenada, mesmo ela sendo menor de idade, e ela foi condenada pelo grau do crime em si, né? Mas aqui a gente não trabalha assim. Pode passar, Luz. Isabela. Oi. Só aproveitando aí para fazer um comentário, né? Eu também sou da Secretaria de Educação, e a gente se depara com muitas crianças, com comportamentos parecidos com esses. E aqui tem muitos professores também, então, assim, a gente tem que ter muito cuidado ao falar dessas coisas, porque tem crianças principalmente os TDAHs, que eles podem desenvolver algumas comorbidades, né? Inclusive, o transtorno de conduta que está ligado aí, né? A agressão a animais, né? Talvez um incêndio ou um roubo, alguma coisa, e ele não chegue a ser um psicopata depois, né? Mas também essas crianças, se não for em tratado e cuidado, ele pode chegar a ser um psicopata. De qualquer forma, a gente só tem que ter cuidado aí, como a própria Isabela falou, a gente não diagnostica antes dos 18, e nem nós somos médicos também para diagnosticar, né? A gente só pode observar os sintomas se for preciso fazer um relatório e encaminhar para o psiquiatra. É isso. Isso. E esse diagnóstico, ele é muito delicado, mesmo quando a gente está falando de um adulto, né? Isso daqui é o que a gente vê como recorrente, mas é um limiar muito delicado. Até porque várias dessas características a gente encontra também em outros transtornos de personalidade. Que, inclusive, nesse capítulo, mais na frente, ele vai colocar, né? que se assemelham muito, mas aí o profissional, ele tem que ser muito eficiente para conseguir saber qual é a diferença, por exemplo, entre um psicopata e uma pessoa que está em borderline, por exemplo. Então, o diagnóstico em si, ele é, tem que ser feito um estudo muito amplo, não pode ser dado assim de uma forma banal, né? Bom, aí aqui, no livro, ele traz uma divisão. Ele divide em psicopatas passivos ou parasitas e agressivos ou violentos, né? E aí ele dá exemplos como o caso de estelionatares, como um modelo, né? De psicopatia passiva ou parasita. E aí que a gente para para pensar. Aqui está a grande maioria dos das personalidades psicopáticas, elas não estão nesse nível mais severo. Eles estariam dentro aqui desse nível que seria mais branco, vamos dizer assim. Só que o que acontece? A falta de empatia é a mesma, né? A exploração dos demais é a mesma. É isso que vai determinar como característica de personalidade psicopática e não se a pessoa está cometendo um crime ou não ou o grau do crime que essa pessoa está realizando, né? O número de serial killers seria, que seria o caso mais grave, seria a menor parte dessa população. Aí, aqui também tem uma outra divisão que é feita pela Ana Beatriz Barbosa. ela tem aquele livro que é Mentes Perigosos, o psicopata mora ao lado, se não me engano. Enfim, ela vai dividir em três graus, né? Só que também ela mesma fala que não é uma caixinha, que um psicopata leve, que aí ela dá o próprio exemplo dos estelianatários, ele pode, por exemplo, num momento crucial, ele desenvolver mais e ter condutas mais perigosas e se tornar um moderado, por exemplo, e o moderado pode se tornar um grave, mas nunca ao contrário, ela coloca que não tem uma redução de danos ali. Então, leve seria esse que só quer se divertir à custa dos outros, então ele vai dar um golpe ali e vai rir na mesa do bar, contando, tirando vantagem por ter dado o golpe nos outros. O moderado, ela dá o exemplo dos políticos, que seriam, claro, aí novamente aqui, né? Ela faz essa ressalva e vale a pena fazer essa ressalva aqui também. A gente não está aqui falando que todo político tem personalidade psicopática, pelo amor de Deus, mas tem algumas profissões que dão margem para e que a gente tem um número maior desse tipo de personalidade. Aí ela cita os políticos, justamente por essa questão de lidar muito com o poder, né? Ela cita os médicos e os advogados. São profissões geralmente de muita visibilidade que envolvem muita interação social, né? E o poder em si. Aí aqui no caso dos moderados, né? Ela fala dos políticos, ela dá um exemplo assim, é o cara que vai mandar, por exemplo, cometer um crime, mas ele não vai colocar a mão dele. Ele vai estar ali num jantar de negócios sendo filmado ali para poder ter um álibi enquanto tem alguém ali colocando a mão na massa para fazer o trabalho sujo para ele. Mas ele é o grande articulador, né? E o grave seria o serial killer que tem essa grande necessidade de matar. E aí ela coloca que essa necessidade ela vem da necessidade de determinar o momento da morte da outra pessoa. E isso seria o momento onde ela se sentiria equivalente a Deus. Ela é Deus porque ela pode determinar a hora que a outra pessoa vai morrer. Então, ela não vai só simplesmente pegar e matar alguém, ela vai torturar, ela vai prolongar aquilo para ela poder usufruir desse sentimento de que ela determina a morte alheia, né? E ali vem uma onipotência gigantesca, né? Um sentimento de onipotência gigantesca. Então, mais uma vez, essa questão do diagnóstico, né? Alguns pontos que têm que ser levados em consideração. Essa preocupação sistemática em se dar bem, isso vai ser recorrente. E aí, também, a gente tem que levar em consideração que todo ser humano é fale e tem características e personalidades. Em algum momento da vida, eu posso querer me dar bem em cima de alguém. Isso não significa que eu tenha personalidade psicopática. Eu posso, inclusive, querer me dar bem em cima de alguém, fazer o mal para outra pessoa, passar por cima e depois me arrepender. Agora, a diferença é que, no caso dessa pessoa com um introdutor de personalidade, vai ser sistemático, ela vai estar sempre querendo se dar bem em cima dos outros, sempre querendo tirar proveito. Não é uma, duas, três vezes, é o tempo inteiro. É muito recorrente. E aí, e também a questão da motivação interna. Então, se eu tiver num momento de desequilíbrio, estou sem dinheiro, estou, enfim, estou desequilibrada, vou lá e assalto porque eu preciso pagar uma história triste aqui, um momento de desespero. Não, não necessariamente tem vínculo com a psicopatia. a motivação interna do psicopata não é a realidade social dele. Ele faz por fazer, independente se ele tem dinheiro ou não, independente se ele precisa ou não, ele faz só para se manter entretido, voltando àquela questão lá do TED. E aí, aqui, entra uma questão social também, que a Ana Beatriz Barbosa, ela coloca, que países com uma legislação muito redondinha, com punições severas, tendem a diminuir, não, você tem essa personalidade em todos os lugares, mas tendem a diminuir a ação desses indivíduos, porque eles são inteligentes e eles agem sempre para não ser descobertos e eles vão sempre querer saber com relação ao que pode acontecer com eles e quando eles percebem que a probabilidade de ser pego é grande, aí eles podem se conter um pouco mais. E aí, só voltando naquilo que eu tinha dito antes, que é não ter vínculo com a criminalidade, então eu posso ter esse transtorno de personalidade e não necessariamente cometer um crime. E aí, no sistema prisional, como é que funciona? A primeira questão é, geralmente, uma pessoa quando comete um crime e ela não tem esse transtorno quando ela é encarcerada, nós somos indivíduos sociais e a gente precisa essa questão da liberdade, do direito de ir e vir, ele é primordial, a gente percebeu isso na pandemia agora, como é complicado psicologicamente falando, inclusive, você ser encarcerado, você ter o seu direito de ir e vir limitado. Agora, para quem tem esse transtorno, principalmente nos casos mais severos, isso não é um problema, ele fica ali tranquilamente preso pelo tempo que precisar, ele, isso não vai gerar nenhuma culpa, nenhum arrependimento, nenhum remorso, nenhuma angústia, angústia, ele lida muito bem com a solidão, ele consegue ficar bem, tranquilamente, ele consegue ficar sozinho, mas ele vai chegar lá, ele vai ter todo um sistema, ele vai analisar aquele sistema e, geralmente, ele vai usar aquilo a favor dele. Então, você tem muitos casos de pessoas que ficam muito tempo, se tornam líderes dentro desses presídios ou acabam indo para lugares quando diagnosticados com alguma doença psicológica, acabam indo para lugares com mais facilidade de fuga, fica lá, vira, eles tendem a ser, eles tendem a ter um comportamento exemplar, eles viram amigos e manipulam também os agentes penitenciários e, enfim, eles acabam dominando os outros presos, os agentes penitenciários e eles são muito perigosos, assim, no sentido de que muitos estão no sistema prisional ali, porque para eles tem algum efeito positivo, ali eles dominam, eles conseguem o poder que eles querem, ali eles conseguem dinheiro de alguma forma e, enfim, por aí vai. Outra fala do livro, né? Para o indivíduo profundamente antissocial, o valor das outras pessoas se reduz à utilidade em permitir que ele demonstre poder. E aqui a gente poderia dar vários exemplos. Então, uma pessoa com esse tipo de personalidade, ela pode ser um excelente pai, uma excelente mãe, não porque ele ame seu filho, não porque ele tem afeto pelo seu filho, mas porque aquele papel social de pai traz algum benefício para ele. sempre o foco é nele. O dia que ele entender que aquele papel não tem serventia nenhuma, ele joga fora. Assim como os relacionamentos, né? Pessoas com personalidade psicopática, elas tendem a ter relacionamentos frios, abusivos, né? E só durante o período que você possa ter algum benefício. Então, enquanto tiver alguma troca ali que para aquela pessoa é positiva, ela fica, mas ela pode passar 15, 20, 30 anos com o outro. Ela olhou ali e percebeu que aquela troca já não é interessante, do dia para a noite passa para uma outra situação e ok, vida que segue. Não tem, né? toda aquela carga emocional, toda aquela carga sentimental que a gente espera de relacionamentos duradouros, por exemplo. Aqui só uma curiosidade, né? Que muitos antissociais, eles se esgotam na meia-idade, eles se tornam pessoas mais acessíveis ao processo, inclusive ao processo terapêutico, né? e aqui tem uma teoria de que isso pode refletir quedas hormonais interferindo no sentimento de onipotência. O que que acontece? Quando a pessoa vai amadurecendo, vai ficando mais velha, naturalmente o corpo dela já vai demonstrando fraqueza e esses sinais de fraqueza, tanto físico, né? do corpo, quanto socialmente falando, vai fazendo com que as pessoas antissociais, elas percebam, né? E limitem esse processo de onipotência. Então, enquanto você tem um adolescente ali que ele tem aquele senso de que ninguém pode limitá-lo e de que ele não tem esse contato, por exemplo, com a ideia de morte, quando vai envelhecendo, ele vai se percebendo como não onipotente e ele tende a efetuar menos crimes, a quitar um pouquinho mais e ter uma melhora dentro, quando entra em um processo terapêutico, né? e aí aqui a gente entra em um dos tabus com relação a esse tipo de personalidade, que é uma coisa que eu sempre ouvi que é psicopatas não são tratáveis. E aí aqui o que a gente faz é essa diferenciação dos casos severos, o melhor é o isolamento e não são tratáveis, até hoje ainda tem, se bate nesse martelo de que não são tratáveis, mas você tem toda uma gama de pessoas que sim, elas podem ter uma melhora com processos terapêuticos, mas é um processo terapêutico muito que precisa de inclusive uma malícia do terapeuta, assim, o autor do livro ele coloca que o terapeuta ele tem que ser inflexível, ele tem que ser muito didático e certeiro com a pessoa, porque o terapeuta naturalmente ele tende a querer ajudar ao ao seu cliente, né? E esse querer ajudar, esse processo de ajuda é visto como fraqueza. por essa pessoa da personalidade psicopática. Então, aqui, nesse casinho específico, o terapeuta ele tem que ser, ele não pode abrir concessões, ele tem que, de certa forma, estar frio e mostrar como se ele estivesse ali pelo trabalho, como, não, sem nenhum envolvimento e sendo muito inflexível e os ganhos tendem a ser poucos, né? Em processos longos, mas também, né? Eu acho muito interessante que o autor, ele cita que o mínimo ganho dentro de um processo terapêutico, ele pode auxiliar a muitas pessoas que tenham contato com aquele indivíduo a terem menos dor, né? Porque as pessoas com personalidades psicopáticas, elas causam muita dor em quem está ao seu redor. Então, o que vale a pena? É difícil, é muito fácil o terapeuta cair na armadilha e acabar sendo manipulado, né? Mas que quando é consciente, quando, enfim, né? você tem um trabalho consistente ali, você pode sim ter algum ganho no caso de personalidades psicopáticas mais leves ou moderadas, né? Pode passar. Acho que acabou. Eu saí falando, talvez, justamente, isso que acabou. aqui. Mas, assim, enfim, tem um, é um tema muito interessante, muito amplo, né? Depois, não sei se alguém quiser comentar, mas, enfim, é um processo que a gente herda, ele coloca, até que a psicopatia, ela pode ser hereditária, no sentido de que a criança, ela vivencia, né? Processos bem traumáticos na infância e ela acaba reproduzindo e desenvolvendo esse tipo de personalidade. Ele vai colocando muitas coisas, né? Ele vai falando sobre, ele fala sobre inveja primitiva, muito interessante quando ele comenta inveja primitiva, que ele fala que o psicopata, ele tem o desejo de destruir aquilo que ele mais deseja. Aí ele vai dando exemplos, né? De casos reais, então, assim, um serial killer que matou uma família porque era uma família feliz. Então, ele não tinha uma família feliz, ele não sabe lidar com inveja, né? E aí, ele mata aquilo que o atrai, então, ou então, aqueles que matam mulheres bonitas porque não sabia se relacionar e aquelas mulheres atraem, aí ele mata, e por aí vai, né? Enfim, gente, não sei se alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Bem, pessoal, está aberto aí. Bombardeia a Isabela de perguntas. Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui. Então, no chat, vamos tirar aqui, né? No chat não tem perguntas. quanto a gente só queria citar. Tá tudo ok? É isso mesmo? Olha, eu achei, assim, muito bom esse estudo, viu, Isabela? Deveríamos até ter feito ele antes, né? Mas é tanto conteúdo que a gente tem que estudar que, às vezes, a gente tem que privilegiar um ou outro. Mas, com certeza, essa apresentação, ela vai ficar disponível para as próximas turmas que estão estudando aí a psicanálise como um estudo a mais, porque, muito interessante, nós vamos deparar com pessoas assim lá no consultório, né? Pessoas características, né? Às vezes, você está pensando que é um narcisista e não é um psicopata. Então, assim, conhecer é fundamental. Quando a gente conhece, a gente consegue fazer um trabalho com mais excelência, né? A Tatiane perguntou se a esquizofrenia tem semelhanças com essa psicopatia. Ó, a esquizofrenia, aí é que está, que esses transtornos de personalidade, eles podem ter semelhanças, mas um bom profissional vai, ele vai justamente conseguir o diagnóstico através do que diverge, né? Então, a esquizofrenia, ele tem uma dificuldade de lidar com a realidade, né? Com essa identidade da realidade. O psicopata, ele nunca perde o senso de realidade dele. Ele é ao contrário, ele é superlúcido, ele sabe ali o que está acontecendo o tempo inteiro. Justamente. Inclusive, quando ele deixa de agir porque ele pode ser pego, né? Ou quando ele finge uma emoção porque ele sabe que socialmente seria errado ele não sentia aquela emoção naquele momento, né? Eu acho que o Ramos perguntou sobre... O que é interessante aí, da esquizofrenia, Isabel, se eu não me engano, o nome vira Mentes Brilhantes, né? O cara é superinteligente, mas ele é esquizofrênico, né? Ele não estava em tratamento e ele... Ele era um matemático, inclusive, né? E ele via e conversava com pessoas que não eram reais e ele não sabia diferenciar aquelas pessoas que não eram reais das reais. Eu acho que o Rames perguntou... Não sei se é Rames perguntou sobre a bibliografia, né? É Rames. A base foi o livro Diagnóstico Psicanalítico do M.C. Williams. Não sei se é homem ou se é mulher. Nancy M.C. Williams. Enfim, deve ser mulher. Mas, além dele, eu utilizei o Mentes Perigosas da Ana Beatriz Barbosa e também tem um livro que eu queria indicar que é Psicopatas do Cotidiano. Me fugiu agora o nome do autor. Tem esses três livros. Eu queria indicar também um filme que também tem livro que é Precisamos Falar sobre Kelvin que vai mostrar esse desenvolvimento de uma personalidade psicopática a partir da infância, né? E até a dificuldade da mãe de... Percebendo, né? Que aquele comportamento do filho dela não é normal e, ao mesmo tempo, é difícil, né? Como é que vai vendo essa perversidade no filho e fica tranquila, né? Então, tem esse filme barra livro que precisamos conversar sobre o Kelvin. E também, agora, tá... Eu não sei se já saiu ou vai sair pela... Acho que é pelo Prime Video. Dois filmes com relação ao caso da Susan Bond do Stopping que é A Menina que Matou os Pais e os Meninos... A Menina que Matou os Pais e os Meninos que Matou Meus Pais que seria A Visão da Suzane com relação ao caso e A Visão dos Irmãos Cravinhos. São dois filmes com visões diferentes, né? E eu acredito que vai ser muito interessante até porque o roteiro é de um... de um roteirista muito bom o Rafael Montes e Ilana Cazói. Eles trabalham... A Ilana Cazói já trabalha, né? Com esse tipo de personalidade. Sempre faz relatos de... desse tipo de personalidade. E o Rafael ele trabalha só que com ficção. E aí eles se juntaram pra fazer esse roteiro que eu acredito que o filme vai ser muito bom. os filmes, né? E justamente mostrando esses dois relatos, né? O que mais? Ah, esse bem-técnico, né? A Fran tem uma pergunta aqui. Ela diz o seguinte. Ah, aquele livro, a autora é a Kátia Mekler, tá? E a Fran... Psicopatria do cotidiano? É. Ah, tá. E a Fran, ela fala o seguinte, que não pode ver desde o início e ela queria saber se um psicopata já nasce assim ou se adquire a psicopatia. Ele pode ir adquirindo ao longo da vida. Ele pode já, desde a sua infância, mostrar características desse transtorno de personalidade, assim como ele pode adquirir ao longo da vida. eu não sei o momento que você chegou, mas a gente não bate o martelo, né? A gente não dá esse diagnóstico antes dos 18 anos, porque a personalidade, ela vai se alterando ao longo da vida, mas ele já pode mostrar traços desde o... desde a primeira infância ali. principalmente em casos quando a gente já tem ali relatos de abusos, relatos de famílias desajustadas ali, isso pode ser um fator que corrobora, né, pra... pra... essa personalidade. Inclusive, a autora fala, né, que esses maus-tratos que essas crianças sofrem, eles podem afetar o desenvolvimento de uma área do cérebro. deixa eu ver o nome aqui, é um nome um pouquinho mais difícil. É... Orbito Frontal, que é responsável pela questão da moral. Então, essa área, ela pode ser afetada e essa criança desenvolver aí essa... essa personalidade. Ela fala, inclusive, assim, que a pessoa que nunca recebeu o amor, não... eu achei tão forte essa fala, não sabe o que é amor e nunca vai poder dar amor. E aí, inclusive, uma coisa que até me arrepia, que ela coloca que muitas vezes não adianta nada você pegar um caso como esse que já sofreu muito na infância, na primeira infância, ele já tem desenvolvido essas características de personalidade e você pode dar todo o amor para ela posteriormente, né? Tardeamente, ela pode ser acolhida, de repente, vamos supor, num caso, pode ser acolhida e muitas vezes não tem recuperação. Assim, mesmo você tendo uma mudança de quadro futuro, ou não dizer assim. É complicado. Tem, Isabela, a Janeluz pediu para repetir o nome da autora, o nome da autora é Katia Mekler, ela é uma psiquiatra carioca que escreveu esse livro, Psicopatas do Quotidiano, tá? E a Patrícia pergunta se ele só desenvolve, mas ele só desenvolve a psicopatia, ela fala nesse caso dessas crianças que sofrem abuso, maus tratos e tudo mais. Não, pode desenvolver. Nós precisamos entender, Isabela, que o ser humano ele é um ser único, então, cada um ele vai agir de uma forma. Quantas pessoas que sofrem maus tratos e abusos e ele cresce e não desenvolve esse tipo de personalidade. Ele diz eu não vou ser e não é. E mesmo sofrendo abuso e tudo e afetando essa área do cérebro, isso também não quer dizer que mesmo ele ficando com essa parte da moral comprometida que ele vai ser um psicopata, então, cada caso é um caso e ele precisa de ser estudado minuciosamente. Três pessoas que passam pela mesma situação, tragédia, tudo, cada uma vai reagir de um jeito e pode, duas podem, uma desenvolver um transtorno, outra, outro, e a terceira pode não desenvolver nada. uma criança, que nem você falou assim, não, mas a criança pode... Depois de adulto? É. Quando o criança depende envolvendo isso. Depende, você pode, depende de vários fatores. Primeiro, do grau dele, né, porque a gente tem uma variedade enorme de graus. se a gente estiver falando de um grau severo, isolamento, se a gente estiver falando de outros, de outros níveis mais brandos, você pode controlar, por exemplo, é igual eu citei, você tendo uma justiça que funcione, né, quando você traz para ele o senso de que ele pode ser penalizado, você pode controlar. outras formas, né, então, você pode canalizar muitas vezes essa necessidade de adrenalina que ele tem para que ele possa fazer outra coisa que não seja tão nociva aos outros, né, então, você vai estudar esse caso, vai entender a necessidade primordial dele e tentar canalizar, porque se a gente está falando de níveis mais brandos, ele já tem um autocontrole, o psicopata, ele tem controle, ele não vai sair, por exemplo, roubando na frente de todo mundo, matando na frente de todo mundo, porque ele sabe que ele pode ser punido por aquilo, então, você vai trabalhar em cima desse senso de realidade que ele tem de controle dele. Mas sim, aí o sentimento, quanto ao sentimento dele, ele não se move, o sentimento e nem emoção, sendo ele de qual nível for assim, se ele for de um nível leve, moderado e severo, ele, a gente não sabe qual, só depois que ele completar os 18 anos que a gente vai saber qual nível, a gente sabe ali que ele maltrata animais, a gente tem essa percepção de que ele machuca os coleguinhas e tudo. Na verdade, com relação ao sentimento, você não tem como ir lá e colocar nele aquele sentimento. O que você pode fazer, que é o que acontece na maioridade, é trabalhar com essa impotência dele, com essa não autossuficiência, com essa ele chama de fugiu o nome agora, mas que é no caso do idoso, que ele vai percebendo os limites dele e ele vai se travando, mas não é com relação ao sentimento, é algo muito mais racional do que emocional. É, porque ele é totalmente racional, ele tem essa parte emoção e sentimento, ele é totalmente emocional. O trabalho com a pessoa de personalidade psicopática, ele é muito mais importante para que você consiga manter uma ordem social e você possa minimizar danos colaterais das pessoas que convivem com essa pessoa do que para a própria pessoa em si. Você vai auxiliar essa pessoa no sentido para que ela não seja presa, para que ela não cometa mais crimes, mais... Aí você regula ela na sociedade então em termos de razão, você coloca ela dentro da razão. Você vai sempre trabalhando com essa... Você trabalha mais com a emoção e nem sentimento dela. Seria isso. Até porque se você for pela emoção dele... Ele não tem. Se você demonstrar qualquer afeto ali, qualquer tipo de... Você com o psicopata ele vai te ver como fraco e nada do que você fizer vai surgir efeito nele. Não vai ter sentido nenhum para ele. Verdade. É isso. então não vai ser positivo, né? Parece muito frio falar que o próprio terapeuta tem que ser frio, que o próprio terapeuta não pode demonstrar fé, sentimento, nada. Mas é o que... A partir daí é que ele vai respeitar o outro. Quando ele perceber poder no outro, ele vai perceber o limite dele e aí algum trabalho pode ser feito. mesmo ele sendo adolescente a gente percebendo, porque a gente tem que perceber enquanto terapeuta que ele está atendendo para esse nível de psicopatia. Isso. Aí é o caso de você ser um pouco mais firme, não abrir concessões, não alterar o contrato de forma alguma. Tem um vídeo muito interessante no YouTube, depois eu posso passar para o Lúcio. É um exemplo de um psicopata, ele vai ser entrevistado por um jornalista. Aí o que que acontece? Ele chega para ser entrevistado, já estava tudo ali organizado, tudo esquematizado. Ele vira e fala assim, não, essa câmera não está boa aqui não, passa para lá. Ele vai testando, ele vai dando pequenas ordens e aí a equipe tipo, tá, passa a câmera, ah não, eu quero que todo mundo saia e fique só eu e você. Aí ele vai aumentando o nível de exigência e no final ele fala, não, só vou dar entrevista se você pagar para a minha tia uma quantia X. Por quê? Porque foram feitas concessões, então ele também não tem limite. Se você fizer uma pequena concessão, ele vai vai ampliando e aí ele percebe que você vai ser mais uma manipulada por aí. Entendi. Muito obrigada. Uma pessoa que é manipuladora necessariamente ela é psicopata ou não ou uma coisa independente da outra? E aí, pessoal, estão satisfeitos? que o receio de um serial killer pode acontecer, né? Mas dificilmente serial killer já vai chegar lá no consultório e querer fazer você a vítima, eles são bem calculistas, então se você perceber que ele tem esses traços, você dispensa logo. e outra, ele só vai lá se ele tiver alguma coisa a ganhar, por exemplo, essas pessoas elas são muito boas, por exemplo, para quem tem essa questão do laudo, né? Então, eles tendem a... eles tendem a... eles vão querer manipular, fato é isso, né? Mas não necessariamente ele vai transformar você em uma vítima. São as melhores condutas dentro dos presídios. Ninguém? Não está aparecendo... É, a pessoa fica emocionada. Bem, pessoal, o assunto está muito interessante, mas eu aconselho a você aproveitar essa apresentação esplêndida e ler o livro. Então, leia o livro, mês que vem o tema será personalidades narcísicas. Olha aí que interessante. depois nós vamos ter em novembro também outro tema que agora não me lembro de cabeça e assim por diante. Nós vamos estudar todos os temas dessas personalidades do livro no nosso Terapia em Foco. É a Academia de Terapeutas e o Instituto AMO que sempre está buscando trazer qualidade e conhecimento para os nossos alunos porque nós, todos nós, somos terapeutas e temos a marca AMO de qualidade. É não? Então, pessoal, boa noite para vocês. Isabela, muito obrigado, viu? Estou muito feliz com a sua apresentação. Fique com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até uma próxima. Tchau, tchau.